Olá, eu sou a Isa, eu sou o Léo, e juntos somos Vida 1003, em Rap Espetáculo. E hoje vamos conhecer um novo rapper. Nocivo Xomón. Não parece Xamon? Xaolin. Xaolin? Nocivo Xaolin. Não sei como é, não sei, não sei se é assim que fala. Cara, não sabemos nada sobre ele. Nunca nem vi. A única coisa que sabemos é que a primeira vez que essa música foi indicada no canal, a gente vai tentar achar o comentário. Se a gente achar, a gente vai colocar aqui. O cara falou que todas as mulheres choram. E o Léo disse que meu coração é de pedra. Vocês não conhecem. Eu tô com mais medo de chorar do que ela. Então a gente vai testar o quão de pedra é o meu coração hoje. Mas primeiro a gente vai conhecer um pouquinho do nocivo. Que não deve chamar isso, né? Não vê se a gente descobre o nome dele. A gente não tem uma página no Wikipedia também, então não sei. A gente achou aqui uma entrevista no site que chama Vai Dar Pé. E aí eles perguntam como que o rap entrou na vida dele, né? E ele falou que foi em 96, quando tinha 15 anos, que eles ouviam Racionais, Gabriel Pensador, Wu-Tang, não conheço. Raimundo, Splannish Hank. Ah, tem uma música do mundo. E até mesmo do funk cariola. Bom, e aí ele achava muito legal a postura dos MCs, a rebeldia, se sentia representado. E achava muito legal as batidas e as rimas. Aí ele pergunta quais são as influências. E ele falou que escuta de tudo, né? E que os MCs têm que escutar de tudo outros tipos de música pra evoluir. E não se alimentar. MPB, reggae, samba, todo tipo de música de raiz. E aí eles perguntam qual é a origem do nome Nocivo Xomão, que nós também temos curiosidade. E aí ele falava, falou... Eu usava vulgo FND, que era Flor Nocivo e Devastador. Daí começaram a usar Sol Nocivo, porque o pessoal me chamava assim. Daí um dia colei numa reunião budista e fiz um monte de perguntas. Daí o maluco falou que eu era um Xomão. Perguntei o que significava e ele falou que era um espírito de busca, sempre procurando algo. Caramba. Conselho de informação. E vi na net também, que é aquele que muda o seu ambiente através das palavras. Daí ficou o Nocivo... Que na hora! Que na hora! Nossa, não esperava que tivesse significado tão... Um negócio religioso no meio. Não é nem religioso, tipo tão profundo, né? Bom, por isso é hoje pra não ficar grande. É, senão a gente fala muito, tá bom. E aí, só um pouquinho sobre a música em si, ele coloca aqui, é uma outra, uma outra porstatagem. Nocivo Xomão transforma o ódio e dor em música contando experiência vivida na família. Isso aqui foi em 2018. Então, eles falam que contam uma história de um estupro. Uma história real vivida pela sua filha. Então, vamos ver. Olha aí. Tem cara de encardido, Jack. É, senão o que? O xixão. É, quem é você, amor? O xixão. É nóis. Medo tem, assim, claro que tem. Você precisa de trabalho, não é? Enfrenta esse medo todos os dias. Senhor caderno, eu me interno com a caneta pra compor contra injustiça que assola nosso planeta é muita treta. Ela desceu do busão, encontrou com o namorado numa noite sem verão. E no seu coração, paixão desenfriada. Desceu a rua só, dez da noite na quebrada. De repente, medo vem, por alguém foi abordada. Um cano na cintura, ela ficou paralisada. Assustada, achou que era com assalto. Maldade de boné e oitão no asfalto. Magro, alto, no rosto a cicatriz. Mas um verme vai fazer outra família infeliz. Ela fez o que ele quis, deu bolso e celular. Finge que namoramos e grita, vou atirar. Não teve como escapar. Sozinha, arrastada, pro matagal escuro. Sua roupa foi rasgada. Cadê suas amigas? Onde que estão seus nomes? Outra mulher estuprada com vinte e poucos anos. E interromper os seus planos. Uma vida despedaçada. Eterno é o trauma na alma violentada. Ela perou a morte e a pera do abismo. Conheceu o ódio assassino com machismo. No pente entupido de maldade e covardia. Com soco e coronhada, outro estupro acontecia. Quero ver seu amor, quero ver sua esperança. Quando vê um lixo humano mutilando outra criança. Fiz a rima de vingança, mas talvez não mude nada. Enquanto eu tô rimando, outra mina assassinada. De carteira assinada, ela estava com fé. Levantou bem cedo, tomou banho e fez café. Deu um beijo na sua mãe e andou uma hora a pé. Nunca mais voltou pra casa, assumiu outra Salomé. Final muito comum, todos sabem qual que é. O preço que se paga por ter nascido mulher. Só por mim e por nós, pelos nossos avós e nossos ancestrais. Mulheres, vocês já sofreram demais. A dor do próximo não te comove na trilha. Quero ver quando essa dor envolver tua família. Juntaram a matilha, é formação de quadrilha. Agora outro Jack vai sentir o açúcar e brilha. Fiquei sabendo que ele foi capturado. Na favela todos sabem o castigo de tarado. E os roubos tão com fome, então preparem os talheres. Cadê a valentia do assassino de mulheres? Já faz uma semana que ele paga os pecados. Até quando ele aguenta, todo dia é mutilado. O verme sangra muito, tem espírito de porco. Talvez toda sua dor ainda seja pouco. Segura o troco na rua principal. Saúl tá resgatando mais um Jack sem o pau. Ao lado do seu corpo, suas mãos numa sacola. Furado igual peneira, sem a língua e sem as bola. Estuprador de escola. Cada dia nasce um cem. Mas esse foi pro saco, não estupra mais ninguém. Perdão por mim, por nós. Pelos nossos avós e nossos ancestrais. Mulheres, vocês já sofreram demais. Caramba! Pois é, eu digo demais. Mulheres, por nós. Pelos nossos avós e nossos ancestrais. Mulheres, vocês já sofreram demais. Que mensagem da hora que você postou nessa música, caralho. O que você acha? Eu acho que é difícil achar. Eu acho que esses caras tinham que sofrer muito mais. Sofrer pouco ainda, ser mutilado. Essa parte eu achei bem pesada da música, na verdade. Tem que ser mesmo, é pesado. Isso tudo não é leve, é pesado também. Não, eu sei que é. Eu só não sou a favor de fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que não é um jeito da gente encontrar. Mas eu entendo a raiva e o ódio de uma pessoa. Por exemplo, como ele, Alice, que foi a autoridade da filha dele ter sido estuprada. Eu imagino a raiva e ele conseguiu passar muito bem isso no vídeo. Não consigo imaginar, não. Não, a música foi uma música fodástica. Que abordou um tema extremamente sensível, de uma forma bem leve. Bem leve, bem direta, mas não achei que fez ataques diretos a ninguém, sabe? Eu achei bem explícita. Claro, não é um assunto leve, mas é bem explícita de uma forma bem clean. Não precisou falar palavrão, não precisou xingar. Ah, tá, entendi nesse sentido, né? E é uma coisa que tem que ser falada, né? Tem, tem. Como a gente já falou sobre a depressão nas cartas lá da MCC. Um estupro é uma coisa que é muito real e que como é uma coisa que as pessoas se envergonham, elas não falam. Ninguém vai chegar e falar assim, oi, tudo bem? Eu fui estuprada. Não vai falar isso pra você. E é por isso que você não sabe, mas provavelmente a maior parte das mulheres que você conhece já foi abusada de alguma forma. É, e existe sim o estupro na maneira crua de um estupro normal. O estupro da pessoa ir lá e, enfim, abusar da mulher ou da criança. Mas existem também outras formas de abuso, né? Nas redes sociais... E tem os que acontecem dentro de casa também, com os próprios pais. No dia a dia, no trabalho... Ainda é muito triste a maneira que as mulheres são meio que obrigadas a levar isso, sabe? Muitas ficam... Tem que batalhar contra isso sozinhas, porque não tem coragem de falar. Fica traumatizada, né? E de qualquer forma fica traumatizado, né? É uma coisa que, assim, tem que ser falada sim. Achei que a música é muito pertinente nesse sentido. Eu imagino que realmente seja dessa forma, né? Eu já trabalhei no hospital que eu fiz cirurgia. A gente recebia, às vezes, alguns caras que iam ser presos e tal. E que tinham umas histórias meio feias, assim. E aí eu lembro que todo mundo falava. Tipo, chegou na prisão... Normalmente não sobrevive, né? Essas pessoas sabem, né? Enfim, eu não vou defender nem falar nada mais sobre isso. Porque eu acho que aí é cada um. Eu achei fodástica essa sacada do final da música, assim, do refrão, né? Na verdade. Que ele fala por mim, por nós, pelos nossos avós e nossos ancestrais. Porque isso, antigamente, era uma coisa internalizada e era comum ser feito. Quando tinham senhores de senzala que tinham os escravos e tal. Era normal, né? Era normal eles fazerem uma filha na escrava pra depois ficar com a filha. Pra depois, tipo, fazer o que quisesse com a filha, entendeu? Né? E, tipo, isso eu tô falando. Esse negócio de senzala nos escravos é bem mais antigamente. Mas até na época dos nossos avós, isso não era um assunto discutido publicamente. De jeito nenhum. Era proibido. E acontecia dentro de casa muito mais. Então era meio que comum. Mas não é uma coisa que pode ser comum de jeito nenhum isso. Outra coisa que eu achei muito legal da música é que o beat é meio que batido do coração, parece, né? E aí fica mais emocional, assim, parece. É, eu tava esperando o speed flow, na verdade, dele. Porque esses rappers novos, a maioria faz e tal. E aí não é uma coisa que eu consigo entender muito. Então às vezes eu pena um pouco. Então eu tava mó concentradão, assim. Aí vem a batidinha assim. E foi bom que tem a letra. Bem da hora. Bem da hora. Bem pesado. Que trampo, hein? Que trampo. Um negócio aqui, na verdade. É o gogó. É o gogó. Tem que ser falado, mas é bem difícil falar. É, sim. Principalmente pra quem sofre, pra quem sofreu, né? Passou por isso. E a gente não pode forçar também, né? Tem que deixar a pessoa se sentir à vontade até ela fazer isso por conta da vontade, que eu acho que é o mais saudável. Que não vai abalar ela psicologicamente. Então é isso, gente. Valeu pela indicação. Música fodástica nocivo. Que trampo, cara. Obrigado por você ter feito isso aí. Porque é uma mensagem que muitas pessoas, assim, estão por fora. Que não sabem como que funciona e que acontece. E que precisa ser explicitado isso. De certa forma, as pessoas que já passaram por isso também vão se sentir representadas e se sentir um pouco menos sozinhas, né? Sim, sim, claro. Muito legal. Admiro muito. Nunca estarão sozinhas. Muito boa a música. Nunca estarão sozinhas. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.